Olá, crianças, tudo bem com vocês? A Tia Valéria aqui mais uma vez com vocês hoje, né, sexta-feira, dia 31 de julho, né, o último dia do mês, próxima semana estaremos iniciando um novo mês, né, e pra nós iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a chamadinha, tá certo? Quem é que lembra da música da chamadinha? A Tia Valéria vai usar aqui esse instrumento assim, né, esse pandeiro, mas em casa você pode pegar colheres, a tampa da panela, o que você tiver, né, de aperto próximo, pede a mamãe pra tá fazendo o som bem naquela chamadinha, tá bom? Vamos lá, a Tia Valéria vai cantar e vocês vão cantar de casa com a mamãe, combinado? Quem é que veio hoje? Quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé A Maria Alice veio hoje? Quem é, quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé O Samuel veio hoje? Veio Quem é que veio hoje? Quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé A Maria Alice veio hoje? Veio Quem é que veio hoje? Quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé A Maria Estreta aí veio hoje? Veio Quem é que veio hoje? Quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé A Maria Estreta aí veio hoje? Veio Quem é, quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé E o Pedro Ícaro tá aí? Tá Veio Quem é que veio hoje? Quem é, quem é, quem é? Digo nome animado, bate palma, bate o pé A tia Valéria veio hoje? Veio Oi A tia Valéria tá aqui mais uma vez com vocês, né? Graças a Deus Então, pra nós continuarmos a nossa aula, né? Pra que seja uma aula bem abençoada A gente agradece e pede as bênçãos do Papai do Céu, né? Papai do Céu, que sempre é o início de tudo A gente deve pedir a bênção dele, né? Em casa, à noite, quando for dormir Chama a mamãe, vai lá Ajoelho, bota junto as mãozinhas Fecha o olhinho e fala com o Papai do Céu Da sua, do seu jeitinho, tá bom? Então, vamos lá Papai do Céu, a nossa aula já vai começar Queremos que o Senhor venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar Abençoa as nossas professoras Os nossos coleguinhas que estão em casa Os nossos familiares e o nosso lar Amém Muito bem Depois que a gente canta Faz a chamadinha pra ver quem é que está aí ligado na nossa aula Fala com o Papai do Céu Agradecendo por mais uma aula Por mais um momento juntinhos A gente dá continuidade à nossa aula Sobre o que nós vamos O que nós vimos na aula passada O que nós vamos ver hoje, tá certo? Na aula passada Nós vimos sobre os objetos que circulam com facilidade Que bolam, né? Rolam com facilidade Como, por exemplo, a bola Que ela rola com facilidade Ou a caixinha Que ela já tem uma maior dificuldade pra rolar Vimos também sobre as cordas Quem foi que andou sobre as cordas em casa? Cordão, qualquer coisa Quem se equilibrou? Ativada ele Espero que todos estejam fazendo a tarefinha, tá bom? Vimos também sobre os objetos que afundam e não afundam O que vocês fizerem em casa A tarefinha da bacia Da panelinha com água Pra ver o objeto que afunda e não afunda A tia Valéria aguarda os registros aí Manda pra tia Valéria Pra tia Valéria ver que vocês estão fazendo a nossa tarefinha Tá certo? Combinado? E agora Nós vamos cantar mais uma musiquinha Em seguida vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de hoje Quem é que lembra a música do jacaré? Então vamos lá Um pouquinho da música do jacaré A tia Valéria canta daqui E vocês cantam daí, tá certo? Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde Esconde o seu nariz Se não o jacaré Como o seu nariz e o dedão do pé É isso mesmo Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde a sua boquinha Se não o jacaré Como a sua boquinha e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde as suas orelhas Se não o jacaré Como as suas orelhas e o dedão do pé Que jacaré malvado, né? Jacaré quer comer A gente esconde pra ele não comer Não é assim? E hoje Nós vamos ver Pra iniciar O nosso conteúdo de hoje Sobre as vogais Vocês já viram E aprenderam Sobre a primeira letrinha Que é a vogal A A de aranha A de amor Vimos também A vogal E E de igreja E de índio E agora Nós começamos a ver a vogal O O de ovo O de ovo O de óculos Óculos da vovó Isso mesmo Né? Vocês estão aprendendo As vogais Essas quatro letrinhas Mas essa daqui, que nós chamamos de vogal U, U de Uva, formam as cinco vogais, né? As cinco letrinhas que nós chamamos de vogais. Vocês já viram isso, né? Então, o que nós vamos fazer? A tia Valéria trouxe para vocês também massinha. Tia Valéria, mas eu não tenho massinha em casa. Não tem problema, você pode fazer com a mamãe. A tia Valéria vai estar enviando a receita para vocês, de como vocês fazerem massinha em casa com a mamãe, tá certo? Você vai pegar a massinha, olha, você vai rolar ela nas mãozinhas. Olha aqui quanto tia Valéria. E você vai fazer as vogais, né? As letrinhas que nós estamos estudando. No caso aqui, a tia Valéria vai mostrar para vocês a vogal O, né? Tia Valéria, para que isso? Porque no nosso livrinho, na agenda de hoje, né? Do dia 31 de julho, a tarefinha de vocês vem pedindo que vocês façam formas, desenhos ou letras, que no caso nós estamos estudando as vogais, e coloquem aqui na página do livro. As vogais, as letrinhas feitas de massinha. A tia Valéria não tem massinha. E mesmo a tia Valéria ensinando, mandando a receita para fazer com a minha mãe ou com o meu pai ou o familiar, a massinha, não vai ter como fazer. E aí? Pega um lápis, uma panetinha, o giro de ser ou tinta, o que você fizer e você faz. No seu livro, não tem problema, não deixa de fazer, tá certo? Então, olha aqui, ó. Com a massinha, a tia Valéria fez a vogal O. Você também pode estar fazendo outra letrinha. Com a massinha, eu posso estar fazendo a vogal I, né? Deixa a tia Valéria aqui, vou delar bem, né? E fazer a vogal I do seu jeitinho, tá certo? Não se preocupe com isso. Na página seguinte, vim pedindo para você desenhar com um pedaço de carvão. Vixe, tia Valéria, o que é isso? Carvão é que a mamãe usa naquele fogareiro ou na churrasqueira para assar carne, assar peixe, assar comida, né? Fazer a comida. Você vai pegar um pedacinho dele e vai fazer um desenho. Desenho da brincadeira que você mais gosta de brincar com seus coleguinhas ou em casa com a mamãe. Mas, tia Valéria, não temos o carvão. E aí, o que é que eu faço? Não tem problema. Você faz a sua tarefinha com o que você tiver em casa. Se não tem o carvão, pega a tinta preta, se tiver, faz dar o desenho. Se não tem a tinta, usa o material que você tiver. O importante é que você faça a tarefinha, tá bom? E manda para a tia Valéria esse momento registrado, tá certo? Agora, dando continuidade da nossa tarefinha, que nós já vimos as vogais, já vimos a tarefinha que vem pedindo no livro, que está aqui a agenda, aqui do lado da tia Valéria, do dia 31 de julho. Nós vamos cantar a musiquinha da semana, do dia, né? E, em seguida, a tia Valéria vai apresentar uma historinha para vocês. Uma prévia, né? Uma prévia que nós vamos começar a ver a partir de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira, 31 de julho. A musiquinha da sexta-feira. Quem é que lembra aí? Sexta-feira é dia da semana E como eu estou bacana, eu gostei de chutar Você pode ir em casa, levantar, afastar as cadeiras do sofá, chama a mamãe e canta. O importante é você se divertir na nossa aula, tá certo? Combinado? A outra musiquinha da semana, quem é que lembra aí? Quem é que lembra? Vamos lá, com a tia Valéria. Sete dias a semana tem Quando um citar, aí logo o outro tem Vem aqui, com a tia Valéria. Domingo, segunda-feira Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira Sexta e sábado são os dias que a semana tem Isso mesmo, sete dias que a semana tem, né? É os sete dias da semana Agora Senta Relaxa um pouquinho com a mamãe Para a gente ouvir um pouquinho da história Tá certo? Aí a tia Valéria vai cantar uma musiquinha bem curtinha Para a gente iniciar a nossa história Vamos assim, ó Uma historinha eu vou contar Ela é pequenina igual ao polegar Agora senta e escuta o que a tia Valéria trouxe para mostrar para vocês O nome da nossa historinha que nós vamos começar a ver hoje É o Príncipe Sapo Olha aí O Príncipe Sapo Essa historinha, ela é do Maurício de Souza Lindo, né? Você está vendo aqui a capa do nosso livro Do Príncipe Sapo Uma princesa E um sapinho, ó Mais ao fundo tem um castelo Estão vendo que é lindo? Linda, né? Essa capa A tia Valéria vai abrir aqui para vocês Olha que lindo Não é lindo? A princesa É a princesa que faz parte dessa história do Maurício de Souza Aí vamos aqui, ó Olha a tia Valéria Olha aqui o que tem nesse livro Que lindas imagens O que você vê nessa imagem? Olha aí Olha o que eu posso ver nessa imagem Eu estou vendo um castelo Que castelo lindo, né? Essa história se passa numa linda floresta Vocês estão vendo? Um lindo sol Olha a bolinha amarela que a princesa está brincando, né? Uma linda árvore Muitas árvores, tia Valéria E tem também flores Que flor linda, né? E essa historinha começa dizendo assim Há muito tempo havia um rei Que tinha uma linda filha Um certo dia estava quente E a princesinha ia ao bosque E sentava junto de uma fonte Tia Valéria Que é fonte, vocês sabem? Conte aquele espaço que tem nas pracinhas Ou na floresta que jorra água, né? Lindo Dá uma olhadinha Pede a mamãe para dar uma olhadinha no YouTube Que você vai ver A tia Valéria pode estar te enviando, tá certo? Quando queria se divertir Ela jogava sua bola para o arco A bola dessa princesa Olha a cor Uma bola amarela, né? Uma bola dourada Isso mesmo Essa bola era o seu brinquedo favorito Uma linda princesa que gostava de brincar de bola Certa vez A bola caiu na lagoa Olha a lagoa Caiu a bola na lagoa Que era muito profunda A menina começou a chorar E um sapo apareceu E disse que pegaria a bola para ela Olha aí O príncipe sapo apareceu Que ainda não era sapo Que ela não sabia que era o sapo E tia Valéria O que vai acontecer depois? A tia Valéria vai deixar que vocês imaginem O que vai acontecer depois Depois que a bola da princesa Caiu nessa lagoa profunda E que apareceu um sapo para lhe ajudar Faz assim Pega o teu caderninho Juntamente com a mamãe E faz um desenho do que você imagina Que aconteceu na história Na próxima sexta-feira A tia Valéria continua essa historinha Tá certo? Tá combinado? Posso contar com vocês? Pois a tia Valéria Espero que vocês estejam realizando Nossas tarefinhas Espero que vocês tenham já começado a gostar Do início da nossa historinha E pede que vocês façam esse registro para a gente Tá bom? Combinado? Um abraço carinhoso A tia Valéria está com muita saudade Torcendo que logo tudo isso passe Para que a gente possa estar juntinho E para a gente finalizar a nossa aula de hoje Nós vamos cantar aquela musiquinha Que a gente sempre cantava Quando iamos terminar as nossas aulas Tá certo? Vamos assim Levanta Faz assim com a tia Valéria Palminha, palminha Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás Vou esconder Esconde a mãozinha Para cima, para cima Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás Vou esconder Para baixo Para baixo, para baixo Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás Vou esconder Do lado Do lado Do lado Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás Vou esconder Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula de hoje E na próxima aula Eu conto com vocês Tá bom? Um beijo Um abraço carinhoso Da tia Valéria E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau